Plantei abobrinha italiana e abobrinha de tronco aqui ó, e tá completando um mês e meio, um mês e meio aqui ó Eu vou mostrar pra vocês como que elas já estão carregando aqui ó, gente, olha isso aqui ó Olha, tá vendo? De manhã eu passei por aqui, não vi nada, passei até olhando ó, passei olhando, não vi nada Nem aqueles botãozinhos, nem as flores tinha, agora tarde eu passei por aqui, voltei e elas estão assim carregando já ó Tudo isso aqui ó, pra quem já, pra quem, pra quem me segue, lembra que eu fiz esse escanteiro ó, tá vendo aqui ó, é abobrinha ó Tudo isso aqui eu acredito que seja o, os escanteiros, por causa da matéria orgânica, por causa dos escanteiros que é feito com a matéria orgânica Ela se deu bem, sabe por que? Eu vou falar pra vocês, e eu vou mostrar os outros escanteiros Já peço que vocês fiquem no vídeo pra vocês verem os outros escanteiros, como que estão, e nós vamos, eu vou aproveitar e vou tirar Vou plantar essas mostardas aqui ó, em outros escanteiros, vocês vão ver os escanteiros que eu fiz ali Pra tirar essas mostardas que estão por baixo delas, aqui ó, vamos fazer uma plantação de mostarda Olha como tá ficando as mostardas ó, eu preciso tirar essas mais menorzinhas, que é pra elas não ficarem estioladas Pra poder desenvolver melhor Aqui, agora vamos ver como que estão as abobrinhas de tronco Vamos ver como que estão as abobrinhas de tronco A mesma coisa Vocês veem como que é gratificante é você fazer É, um canteiro, jogar uma semente e falar assim, eu vou ver se ela vai pra frente E tá, e dar umas abobras assim ó, ó, tá vendo? Quem já é seguidor do canal sabe, e lembra quando que eu plantei, saí plantando Sabe, eu saí plantando e mostrando, gravando Ó, as abobrinhas de tronco, elas já foram plantadas tudo na mesma, na mesma data Elas estão já dando os botãozinhos aqui ó, ó Mas ela tá um, a de tronco, essa aqui, essa aqui é de tronco Não sei se vocês conhecem o que é abóbora de tronco Eu tenho no canal, aí, eu tenho vídeos cultivando abóbora de tronco Tanto nos canteiros, como nos canteiros e nos vasos Resumindo, eu plantei essa abóbora aqui em terra normal, sem ser em canteiros Eu não tive um bom resultado Não teve um bom resultado, porque eu só cavei a terra pouquinho E ela não desenvolveu bem Agora vamos ver os outros canteiros ali E vamos tirar as mostardas e vamos vir plantar Vamos arrancar as mostardas e vamos vir plantar aqui ó Eu vou arrancar e mostrar as outras plantações de abóbora, como que tá ali Aqui eu resolvi tirar essas mostardas aqui ó Porque eu plantei, eu fiz o teste com essas abóboras aqui nesses canteiros Ó, e veja como que elas estão ó Veja como que elas estão carregando de abóbora ó Ó, tá vendo? Dá uma olhada, tudo carregando ó Isso aqui é abóbora no canteiro Eu fiz um teste com a matéria orgânica Olha, dá uma olhada por dentro como que tá de abóbora gente ó Tem, acho que tem umas oito abobrinhas ó Tá vendo? Nos canteiros como que elas Como que a matéria orgânica tá fazendo resultado Aqui ó Dá uma olhada Tá vendo? Agora nós vamos tirar Nós vamos tirar Toda a mostarda daqui E vamos deixar Vou deixar só Só abóbora Olha aqui ó Tá vendo? O resultado Que tá as minhas abóboras Nos canteiros aqui ó Ó Tudo carregado ó Pode ver que aqui é uns canteiros de bloco ó Tá vendo? Canteiro de bloco ó Agora o que que eu vou fazer? Eu vou arrancar Essas mostardas aqui Eu vou arrancar essas mostardas E vou levar lá pros canteiros Porque elas aqui ó Elas tá judiadas por causa da Da sombra Tá vendo? Elas tão judiadas Por causa da sombra da Da abóbora Elas são fáceis de pegar Mostarda É fácil de cultivar mostarda Você não pode puxar Você tem que fazer assim com o facão ó Ó Não puxa não porque Pra não estourar nenhuma raiz Isso aqui estourou Aí eu vou salvar ela Tá vendo? Não pode puxar Ó ela tem que sair assim ó Ó Eu puxei Ela estourou esse tronco aqui ó Isso aqui muito Não é bom pra planta Agora vamos lá plantar Agora Eu vou tirar mais um pouco De mostarda aqui E é pra nós fazer Aqueles canteirinhos ali Gente E eu já peço Pra vocês Deixar aquele gostei Aquele joinha E eu vou ensinar pra vocês aqui ó Fazer muda Pra vocês fazerem muda de alecrim Aqui é alecrim ó Ó Eu faço muda de alecrim Do tronco E muda também de Muda de De manjericão ó Na água Tá vendo? Minhas muda que eu faço de alecrim e de manjericão Na água Eu coloquei essa meia Pra não mostrar a marca A marca do produto aqui ó Eu coloquei essa meia pra cobrir ele Não pode mostrar a marca Fazer propaganda não Ó Eu faço muda Aqui tem água aqui dentro ó Aí eu tiro o tronquinho assim ó Ó E daqui um dia Eu vou mostrar pra vocês Todo enraizado Tá vendo? E eu faço minhas mudas assim também ó Aqui é manjericão Agora nós vamos tirar Eu vou mostrar pra vocês Outras coisas aqui também ó Esse machixe aqui ó As qualidades de machixe Que eu tenho aqui ó Esse machixe ó Veio lá de Segipe ó Mandaram pra mim ó Meu pai mandou pra mim Lá de Segipe Aqui pra São Paulo Esse machixe aqui ó Eu não conhecia esse machixe ó Chegou ontem A noite Meu pai enviou pra mim ó Tá vendo? Ele mandou um monte de Ele mandou esses machixe Esse daqui já é daqui ó Mas esse daqui não Esse daqui eu não conhecia ó Veio lá de Segipe Um abraço aí pra Segipe Aí ele mandou vários Ele mandou várias sementes de abóbora também Que aqui eu não encontro Agora nós vamos tirar um pouco de mostarda daqui De onde tá De onde tá As abóboras Vamos tirar um pouco de mostarda E vamos plantar Gente Eu já peço que vocês deixem Aquele Aquele gostei Aquele joinha Vocês ajudem Compartilhar os vídeos Pra Nós tá mostrando sempre O conteúdo Porque quem que não gosta de plantar né Eu gosto de plantar Eu amo plantar gente Eu amo plantar Olha isso A respeito das mostardas Vocês Quem nunca plantou Mostarda Começa a plantar mostarda Ela é fácil de cultivar A mostarda é fácil de cultivar Ela é uma hortaliça Muito gostosa A mostarda é uma hortaliça muito gostosa Muito gostosa A mostarda E ela Ela cresce Aqui Já entra num link Já me segue aí no canal Pra vocês verem Como que eu samiei Aqui Eu samiei a mostarda E peneirei Eu peguei a semente Samiei por cima E peneirei com a peneira Vocês entenderam? E tá assim ó Aqui ó Agora vocês vão ver Já me segue Pra vocês verem Os outros canteiros Daqui mais uns 30 dias Como que vai ficar Agora vamos lá plantar E vamos parar de enrolação Vamos lá plantar Pra vocês verem Como que eu planto Direitinho Pra vocês verem Como que eu planto Direitinho nos canteiros O espaçamento Tudo mais Agora nós vamos vir De lá De lá pra cá Nós vamos vir De lá pra cá Plantando Tá vendo? Agora É hora de nós plantar Aqui Aqui é assim gente Você pode plantar Eu vou plantar De uma Porque As bonitas Eu planto de uma Você pode plantar Tipo aqui ó Aqui tem 20 Aqui tem 60 centímetros 60 centímetros De largura Você pode plantar 3 Pra você Sabe por que? 3 Mais perto Porque você come Ela Mais Menor Você não precisa Comer a mostarda Ela gigante O segredo É você O segredo Pra você Plantar E comer rápido Não é você Deixar Ela Ela ficar Velha É você É você plantar Mais Mais rápido Mais E você Comer Ela Comer Ela pequena Vocês entenderam? Comer Ela pequena É igual Quando eu planto Na água Com 20 dias Eu como Alface Até 15 dias Se eu pegar Umas mudas Grande 15 20 dias Eu estou comendo Alface Que eu plantei Por que? Porque Eu Eu não deixo Ela ficar velha Eu como Elas pequenas Sabe? Então Eu como Alface Muito Rápido Tá ficando Legal? Tá ficando Legal? Meu Hortinho Tá? Vocês Vão Ver Já peço Que vocês Não se esquece De deixar Aquele Like Se inscrever No Canal Pra vocês Acompanhar Toda Toda Minha Plantação Todo Meu Trabalho Tá bom Gente? E quando Vocês deixam O joinha Eu fico Alegre E sei Que vocês Vocês gostaram Do conteúdo Viu Eu sei Que Eu sei Que o Conte O Tá Valendo A pena Vocês Estão Aprendendo Agora Faltou Mais Faltou Mais Mostarda Olha Olha O Espaçamento Que A gente Fazendo Ali Tá Vendo Lá Espaçamento Eu Acho Que Eu Vou Lá Buscar Mais Vamos Lá Buscar Mais Algumas Lá Eu Vou Tirar Eu Vou Tirar Mais Um Pouco E Eu Vou Tirar Mais Um Pouco Que Aqui Tem Lá Lá Cabe Muita Mostarda Lá Olha Olha o Tanto Tem Aqui Muita Mostarda Vou Tirar As Que Tá Mais Pertá Das Abobras Assim É Conjudiado Olha O Tanto Que Eu Tirei Mais Um As Dez Agora Vamos Lá Plantar Eita Trabalho Esse Trabalho É Uma Delícia Viu É Bom Mais Plantar Gente Agora Olha o Tanto Que Eu Tirei Vamos Plantar Mais Ó Plantar Mais Mostarda Isso Aqui Isso Daqui Vai Ficar Uma Mostarda Bonita Rapaz São Mostarda Gigante Que Eu Fiz Tudo Na Matéria Orgânica Vocês Viram Aí Né Ó O Pacãozinho É Só Maneiro Tá Vendo Pacãozinho É Maneiro É Rapidinho Deixe Deixe nos Comentário Quem Quem já Chegou A plantar Mostarda Alguém Que já Chegou A plantar Mostarda Já tem Sua Horta Se tem Experiência Quem Não Porque Quem Não plantou Quem Nunca Plantou Mostarda Eu Aconselho Isso Plante Que A bicha É Gostosa É Gostosa Demais Ainda Vai Faltar Mais Mostarda Vai Faltar Mais Eu Vou Buscar Mais Mas Aí Gente Vou Mostrar Para Vocês Como Está Ficando Aqui Está Ficando Uma Delícia Está Ficando Muito Lindo Aqui Está Vendo Aqui E Meus Canteiros Agora Eu Estou Apaixonado Eu Estou Apaixonado É Por Esse Canteiro Aqui Esses Alfaços Aqui Amanhã Dá Uma Limpada Neles Amanhã Eu Vou Gravar Depois Fazer Um Vídeo Limpando Aqui Tudo Bonitinho E Jogando Uma Terranha Por Cima Vocês Vão Ver Como Que Eu Jogo A Terra Por Cima Aqui Viu Gente Para Vocês Verem Que Aqui No Pezinho Dele Ele Está Um Pouco Precisando De Terra Sabe No Pé Dos Alfaços Porque A Matéria Orgânica Ela Baixou Aí O Pé Fica Sem Terra Um Pouco Aí Se Você Jogar A Terra Por Cima Aí Você Vê O Que É O Fácil Lindo E Maravilhoso Que Fica E Aí Ele Desenvolve Muito Mais Rápido E O Vídeo Fica Por Aqui E Que Quem Gostou Deixa Não Esquece De Deixar Seu Joginho E Compartilhar Meus Vídeo Eu Agradeço Muito